Gramado Notícias, oferecimento se crede onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências, vivo o melhor de Gramado e Largo da Borges. Olá, boa noite, veja na edição de hoje. Empresário gramadense é homenageado na Assembleia Legislativa. Cursã retomará obras na rua São Pedro no dia 2 de janeiro. Chocolataria Gramado inaugura sua maior loja. Estacionamento rotativo não terá cobrança no Natal e no Ano Novo. Turistas chegam à cidade do Papai Noel para comemorar o Natal. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Se crede pioneira, 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. O melhor de gramado você encontra no Largo da Borges. Gastronomia, cultura, lojas e entretenimento. Tudo em um só lugar. Largo da Borges, no coração de gramado. Bem-vindos ao melhor lugar da sua vida. O Vila das Hortências Residencial. Localização privilegiada. Você sempre próximo dos principais pontos de gramado. Conforto e privacidade para você e a sua família em um bairro exclusivamente residencial. E uma vista deslumbrante para o melhor da natureza. Vila das Hortências. Viva o melhor de gramado. Com a qualidade da nova alternativa. Empresário gramadense é homenageado na Assembleia Legislativa. No período do grande expediente da sessão plenária da última quarta-feira, o deputado Elisandro Sabino prestou homenagem ao empresário Hilário Krauspenhar da Rede Sky Hotéis, pelo fomento ao turismo e geração de empregos na região da Serra. O empresário é natural da Linha Brasil e reside em Gramado desde 1975. Hilário iniciou na área hoteleira com muitos sonhos e, juntamente com sua família, possui 11 hotéis que compõem a Rede Sky. Além de se destacar pela atuação na rede hoteleira, a família Krauspenhar empreende na área da gastronomia, conforme relatou o deputado. Moradores da Linha Araripe, do bairro Carazal, do Vale dos Pinheiros e da Linha Marcondes ficaram sem água durante a tarde de hoje. O motivo foi um rompimento ocorrido na rua Carlos Camerini, próximo ao Vale dos Pinheiros. A Corsã trabalhou a tarde inteira para restabelecer o abastecimento e promete que agora, no início da noite, tudo será normalizado. E por falar em Corsã, obras da nova adutora vão interromper o trânsito na rua São Pedro a partir do dia 2 de janeiro. A Corsã informa que retomará as obras da implantação da nova adutora de água tratada no dia 2 de janeiro. Os trabalhos estarão concentrados na rua São Pedro, no trecho entre a Avenida das Hortências e a rua Senador Salgado Filho, e deverão ser concluídos até o dia 4 de fevereiro, antes do início das aulas. Neste período, este trecho da rua São Pedro estará fechado para veículos leves. Os pesados terão a circulação permitida através da Operação Pare e Siga, orientada pelos agentes municipais de trânsito e funcionários da empresa executora da obra. Entidades esportivas recebem R$ 189 mil do município. Foi votado e aprovado dois projetos de lei ordinária que autorizam o município a contribuir para instituições esportivas de gramado. Para o Centro Esportivo Gramadense, será repassado até R$ 142.800,00 para a realização do projeto Esporte para o Futuro. E a Associação Gramadense de Taekwondo receberá R$ 46.800,00 para a realização de oficinas esportivas. A Chocolataria Gramado inaugura no bairro Carniel a sua maior loja. A Chocolataria Gramado inaugurou esta semana sua terceira loja na cidade. Desta vez, a chocolateira comandada por Felipe Contini abriu as portas na Avenida das Hortências, no bairro Carniel, com área de 300 metros quadrados e a maior loja da marca. O ano de 2023 foi de expansão da Chocolataria, que inaugurou três lojas, sendo uma na Avenida Borges de Medeiros, em Gramado, outra na Estação Campos de Canela e outra no Shopping Pontal e Porto Alegre, e agora no bairro Carniel. Estacionamento rotativo de Gramado não terá cobrança no Natal e no Ano Novo. Nos dias 25 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro de 2024, haverá isenção de cobrança do estacionamento rotativo em Gramado. A decisão foi tomada entendendo que são datas importantes para se estar com a família por um tempo maior que o limite máximo de uso de vagas, principalmente no Natal. A cobrança segue normal nos dias anteriores e posteriores, das 8h45 às 18h45. Animais do Gramado Zoo ganham presentes de Natal. A Mamãe Noel e seu ajudante estão distribuindo presentes para os animais do Gramado Zoo até este domingo. Para as onças, a equipe distribuiu caixas com pedaços de carne. Os presentes foram colocados em locais estratégicos do recinto. Já no recinto dos coatis, a interação foi mais cautelosa, mas não demorou para os animais encontrarem as frutas dentro das caixas. Nas ilhas das fêmeas de macaco-aranha, sem fazer cerimônias, as macacas abriram rapidamente os pacotes de presente com banana, mamão e outras frutas. O programa de atividades ocupacionais é desenvolvido ao longo do ano, com temáticas lúdicas. Os visitantes podem acompanhar os enriquecimentos das 10h às 16h. O Gramado Zoo não abre na segunda, dia 25, e retoma as atividades ao público na terça, dia 26. Veja agora como fica o tempo no feriadão em Gramado e região. Os dias que antecedem o Natal devem ser chuvosos em Gramado e região. A previsão para este sábado é de 97% de chuva e temperaturas entre 17 e 23 graus. Já no domingo, véspera da comemoração natalina, a possibilidade de chuva diminui, ficando em torno dos 46%. A previsão é de céu nublado e tempestades na madrugada. Os termômetros podem marcar mínima de 17 e máxima de 25 graus. E no feriado do dia 25, a possibilidade de chuva aumenta novamente. As chances são de 95%. A mínima fica em torno dos 13 graus e a máxima pode chegar a 23. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Turistas já estão na cidade do Papai Noel para comemorar o Natal. Estamos prestes da chegada de uma das datas mais esperadas por todos. Celebrado pelo mundo inteiro, o dia 25 de dezembro continua sendo um momento mágico para as crianças e também para os adultos. E para comemorar essa data, nada melhor que a cidade do Natal Luz, que há 38 anos vem encantando turistas que vêm para cá em busca de experiências que lhe façam celebrar a fé, a esperança e o amor. Natural de Monte Carlos, Minas Gerais, Tiara e a família chegaram na cidade dia 19 e ficam até o dia 28. Então, dessa vez nós vínhamos toda a família de cinco pessoas. Nós vínhamos de Minas Gerais, Montes Claros. E gramado é sempre um encanto. A gente já veio no Natal Luz 2020, mas foi na pandemia. Então, assim, não teve tanta programação igual agora, né, nos locais públicos e tudo mais. Mas, assim, a gente está programando, né, assistir o Natal Luz lá no estágio, né, e logo após a gente fazer um jantar em família mesmo. No restaurante Pouso Novo, que eu acredito que é o nome, muito bacana. Tudo aqui é muito lindo, muito bonito, muito decorado, então acredito que não vai faltar opção, né. Passeando pela avenida mais decorada do Natal Luz, Rafaela veio de São Paulo com a família, em busca dos momentos mágicos que o Natal Luz proporciona. A gente está super encantada, acho que a cidade está mais bonita ainda do que da última vez que nós viemos. A nossa programação é, dessa vez, fazer coisas que nós não fizemos na última vez. Então, visitar aquela passadela de vidro, vamos no Lago Negro, que a gente se apaixonou também da última vez que nós viemos. E hoje a gente está com a nossa família, a nossa nova integrante, que é a Alice, a pequenininha. E aí apresentar a cidade, né, porque está bem colorida, no clima de Natal, acho que ela vai gostar bastante. E para a noite de Natal, o que vocês estão pensando em fazer para a véspera, para a virada? Já viram os espetáculos? A gente deu uma olhadinha nos espetáculos, mas ainda não escolhemos o que a gente vai fazer. A gente está pensando em ir em um restaurante para fazer a ceia e provavelmente a gente vai assistir o Natal, especialmente por conta da Alice. Em frente ao Palácio dos Festivais, esperando o início da paradinha de Natal, encontramos Tamires e Gustavo, que pela primeira vez visitam Gramado. A gente escolheu Gramados porque, além da temperatura ser bem mais fria do que a nossa cidade de origem, que é o estado do Pará, Gramados está conhecida internacionalmente por ser o Natal das Luzes. Então, aqui tem várias atrações, vários momentos maravilhosos e, como a minha esposa está grávida, nada melhor do que um ambiente agradável para a gente poder ter aí uma boa gestação durante esse período de amadurecimento que a gente está tendo aqui na cidade de Gramados. E o que vocês estão achando, né, da decoração da cidade? Qual a programação, então, para a véspera de Natal e para o dia de Natal? Bom, a decoração é impecável aqui, é tudo muito bonito, tudo muito bem organizado. Realmente um local encantador, como muitos falam. Inclusive, a gente tem olhado no Instagram vários períodos, vários locais para a gente poder compartilhar esses momentos. E, sinceramente, está difícil de escolher o local que a gente vai passar a virada do Natal, do dia 24 para o dia 25. Aqui tudo é muito belo. Além da intensa programação do Natal Luz, Gramado também possui uma infinidade de lojas e marcas, que apostam um grande volume de vendas para esta temporada. Bom, o que a gente notou é que, na verdade, o movimento está um pouco baixo, nada comparado com o ano passado, mas a gente ainda está com a esperança de amanhã e depois ter o movimento que todo mundo precisa, né? E a preferência dos pais é sempre os clássicos. Hot Wheels, Barbies, são sempre os que remetem mais à infância dos pais. A gente nota muito isso. Andando pelo centro, entramos na livraria Mania de Ler, para saber se os livros continuam sendo uma opção de presente para esta época do ano. Bom, sim, eu acredito que o livro ainda continua sendo uma boa opção de presente para o Natal. Acho que tem muita gente que ainda gosta de ler, felizmente. A questão do movimento, a gente está mantendo mais ou menos o mesmo padrão do ano passado, o mesmo fluxo de pessoas do ano passado a gente está mantendo este ano. E os livros que estão vendendo este ano, o campeão de vendas é o Café com Deus Pai, que é o devocional anual do pastor Júnior Rostirola. As bíblias também continuam sendo boas de vendas. Os livros de desenvolvimento pessoal, como O Pai Rico, Pai Pobre, As Armas da Persuasão, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Mais Esperto Que o Diabo. Estamos também em livros de ficção, também romances. A gente vai ter aqui também o livro sobre o Rio Grande do Sul, aqui do pessoal da galeria mesmo, do que eu acho que é o da materia Capitão Rodrigo, que é o Guasqueiro, que conta um pouco sobre a história aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que seria isso. As atrações espalhadas por Gramado ocorrem praticamente o dia todo. Para quem gosta de explorar a cidade, os shows acontecem entre o Expo Gramado, Rua Coberta, Palácio dos Festivais e Praça das Etnias. Confira a programação do 38º Natal Luz em natalluzdegramado.com.br E antes de terminar o programa, gostaríamos de desejar a todos, em nome da equipe da Gramado TV, um Feliz Natal. E lembrando que no dia 24, domingo, a partir das dez e meia, transmitiremos ao vivo a missa direto da Igreja São Pedro. Um bom Natal e até terça-feira. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E lá do Taboges.